Olá irmãos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estudar duas notícias que então envolvem os nossos estudos dos sinais de 2013 a 2037. Vamos entender. A primeira notícia é a Rússia anuncia primeiro caso de gripe aviaria AK5N8 em um ano. Essa notícia saiu agora. Nós já vamos ver o que está acontecendo aqui. E nós temos essa outra aqui também, Trutek Mundo. O asteroide Apop se aproximará da Terra em março. Irmãos, também vai ser parte do estudo também. E vai ver que esse aqui vai ser parte do nosso estudo. E aqui também e esse asteroide dando combacepa na Rússia e essa transmissão. Irmãos, tanto essa transmissão pela primeira vez, AK5N8 em humanos pela primeira vez. Como você vai ver, como tem a ver com nossos estudos, como também esse asteroide Apops. Irmãos. Irmãos, aí pela primeira vez. Esse aqui é o nosso diagrama, irmãos. E aqui até 2024, quando vai citar o próximo eclipse nos Estados Unidos. Irmãos. Irmãos, a gente fala então que é o X que separa os sete anos do julgamento da América. Irmãos, exatamente no dia 8, no dia 8 de abril de 2024, teremos o ultra-equilíbrio nos Estados Unidos. Um aquele que a gente viu em 2017 e vai ser lá o X. Marcando então, pessoal, esses acontecimentos. E vamos ver o que que é relacionado então. E aqui, essa primeira etapa vai até 2024. E aqui nós temos o diagrama onde tem todos os equilíbrios do sol e os equilíbrios total da lua. Irmãos, até 2037. E então, no caso, isso seria o suposto, a suposta queda do asteroide Apops em 2037. Irmãos, começando aqui em 2013. Que é onde a gente pode começar, então, essa questão da cepa que apareceu ali na Rússia, irmãos. O nosso estudo, ele começa em 2013. Exatamente em 2013, irmãos, a gente teve o último Eclipse Íbitro, né? O último Eclipse Íbitro aconteceu no dia 13, um pouco antes do Cometa Aiso se explodir atrás do sol no dia das luzes em Israel, que foi o iniciar, ter esse start que vem acontecendo. Irmãos, e no dia 3 de novembro, a gente teve o Eclipse Íbitro, que ele passa ali, você vê, aqui é a primeira coincidência com o Eclipse com o Fírus, irmãos. Que o Eclipse, ele passa um mês antes da onde vai, então, explodir o ebola ali na África, entendeu? O Eclipse Íbitro, ele passa em novembro, em dezembro de 2013, em dezembro de 2013, explodiu o ebola, que durou até 2016. Se você reparar por onde ele passou, foi por onde ele matou, irmãos. Até os Estados Unidos e a Espanha, onde foi visto o parcial, esse Eclipse também teve seus casos incríveis, irmãos. E esse foi o primeiro caso, não teve o Eclipse, depois teve o ebola. Beleza? E depois, irmãos, no dia 8 de outubro de 2014, durante essa epidemia, irmãos, de ebola, também morreu um cidadão da Liberia, que estava nos Estados Unidos, no Texas. Foi a primeira morte de ebola nos Estados Unidos, exatamente, foi no dia 8 de outubro de 2010, no dia do primeiro Eclipse de Estados Unidos de sangue, no segundo Eclipse da Lua de Sangue, das 4 de 2014 e 2015, irmãos. Coincidensíssimo, irmãos, esse grande sinal. Ali, então, o ebola aparece, um mês depois, o ebola aparece na região. Aqui, o caso de morte do ebola nos Estados Unidos, exatamente, na segunda lua das 4, exatamente no dia, o ebola da Lua morre, o primeiro caso de ebola, e depois, a outra coincidência que a gente teve, foi exatamente, que em dezembro de 2020, a gente teve esse Eclipse, irmãos, fora a conjunção do Saturno foi em 2021, mas em 2020, a gente teve um Eclipse anular, irmãos, exatamente quando surgiu o coronavírus, o Eclipse parcial, o Eclipse anular, que aconteceu em setembro, em dezembro, que foi exatamente quando começou a aparecer os casos na China, em janeiro de 2021, que foi relatado, então, né, chamam de dia aumente, e no dia 11, que foi considerado pandemia de março, irmãos, que também foi um número profético. Mas olha só, então, em dezembro, a gente também teve o Eclipse, Eclipse, acontecendo quando aparece o coronavírus, irmãos. Só que não foi só isso que aconteceu aqui também, irmãos. A gente vai ver que essa notícia... A gente vai ver que essa notícia, no caso do TACEPA, TACRIBA FIERA AK5N8, que foi identificado no Manos, irmãos, ela também aconteceu em dezembro de 2020, irmãos. Ou seja, agora que ela foi relatada, né, Mas ela foi, na verdade, Aconteceu em dezembro. E aí diz que já está meio controlado, Irmãos, que agora que estão dando os primeiros dados. Mas ela aconteceu, então, Em dezembro de 2020, Exatamente quando teve o Eclipse, E começou a pandemia, Também, irmãos. E ela acontece, irmãos, só em dezembro de 2020, Quando também teve o Eclipse em dezembro. Lembra que teve o Eclipse em dezembro, No dia 14 de dezembro, E teve a mutação, Dos primeiros casos de mutação, Volina, Xopter e Saturno. Exatamente no dia da conjunção, Apareceu as primeiras mutações, Na Inglaterra. E também teve o Eclipse, No dia 14, E foi durante esse dezembro, Tem essa aqui, irmãos, Que teve essa conjunção, O Eclipse, E teve o pai, Realizando eleito, Que nós tivemos, então, Esses casos, CK-5N8, Em humanos, Na Rússia. Não divulgados. Divulgados agora. Né, irmãos? Entendeu? E, Para mais uma coincidência, Irmãos, Que ficou aqui para trás, Exatamente em 2018, A gente teve, No dia 15 de fevereiro, Um Eclipse parcial, A gente teve o primeiro caso, Tu tem contato, XU humano, Da Kriper FHR AK7N4, Na China, Irmãos, Eu também pesquei, Essa notícia aqui, No mesmo dia, Do Eclipse, Irmãos, No mesmo dia, Do Eclipse, Aconteceu, Esse caso, De contaminação, T, T, Humano, Iave, Irmãos, Só que, Essa chata, A K7N4, Exatamente no dia, Do Eclipse parcial, Aconteceu, Irmãos, Olha só, Tem imagem, Da RT, Eu pesquei ali, Caso na China, Esse é o primeiro caso, Relatado no mundo, De uma pessoa infectada, Pela K7N4, Filhos, Identificados, Como terrorista, Infiária, Irmãos, No mesmo dia, Do Eclipse parcial, E aqui, Falando da 4, A K7N8, Ali, Exatamente naquele dezembro, Que também teve o Eclipse, Depois daquele, O carinha que morre, No dia do Ebola, Depois do Eclipse híbrido, Que passa antes, Do Ebola aparecer, Irmãos, E aqui, O último, E o último, Que esse Eclipse ainda, Irmãos, E esse Eclipse, De dezembro, Ele passa sobre a China, No meio do ano, Lembra, A gente já assistiu, Ele passa pelo meio da China, Bem em Wuhan, Onde apareceu, Colôna Filhos, Irmãos, Ainda presenciado o Eclipse, E as pragas de campanhotos, Ainda, E teve na região, E ela somar, Aqui, A fome assolando, De novo, Irmãos, Também teve, Esse sinal, Que passando do Eclipse, Ainda, Irmãos, Relacionado, Irmãos, E por último, Aqui, Irmãos, A outra notícia, Que era a questão, Tanto cometa Pops, Que, Ele vai se aproximar, A terra, No dia, No dia 5, De março, Irmãos, E, E, Ele vai ter uma aproximação, Maior, Em 13, De abril, De 2029, Irmãos, Asteróide, Deus do caos, É fracar, É fracar, Preparando, aqui se a pops vamos dar uma olhada aqui na enciclopédia e fala então tá só possível que essa também 2037 a relatada ali na notícia mas aqui nesse coprédia é uma data tem pacto adicional em 2037 também foi identificada nos 2036 e e 2029 também que a 2029 o qual foi relatou nem né mas possível impacto também é mas então relaciona com os estudos irmãos que esteroide a pop isso aqui você pode ver a trajetória tem a gente aproxima um pouco é possível impacto ele vai conseguir 2037 mostra 2037 será os 70 anos da unificação texu e salem irmãos aquela que aconteceu em 68 ali 67 dos seis dias a costa de salem foi restaurada para o governo de israel irmãos em 2037 vai ser 70 anos essa comemoração assim como em 2000 e assim como em 2018 a gente teve aqueles 70 anos do estado de israel né mas quem se lembra em 71 anos exatamente no no dia 14 de maio foi 70 anos tem israel em 2018 e e o tramp coloca a empaixada dos estados unidos em jesus além é uma certamente no ali no dia 14 de maio também foi esse sinal que tem aqui o remarcado nossos nossos estudos é monstro e nós foi esperando então esse cometa pops irmãos corre qual vai passar a quarta dia 5 de março irmãos mas a sua aproximação então esperada aí pô a sua possível queda em 2029 ou 2037 né quando a gente também vai ter a a próxima super lua azul de sangue irmãos e coincidentemente a última super lua azul de sangue foi em 2018 nos 70 anos de israel irmãos e a próxima lua azul de sangue novamente só vai ter em 2037 nos 70 anos de jesus além de sangue também nós também esse é um grande sinal também irmãos então fica com esses dois sinais aí ou com a pop passando ali perto da terra e tal né e ele vai passando dia 5 de março então daqui a uns 15 dias mais ou menos cometa pops esse sabe que o a pop ele tá lá em apocalipse 9 irmãos que é o que é o que é o que é o apolio é o deus apolio que vem trazendo os cafunhotos é ele que está passando agora aí né eu já falei sobre isso aí também fez depois eu trago falando do vídeo de novo pisa pops então que é o próprio apolo de apocalipse 9 deus apolo deus apolo pessoal ver ó aqui em termos só apocalipse 9 e tinha sobre si rei ou os cafunhotos e escorpiões e tal que vai treinificar o homem ao qual eu falei aqui ó que fala que os homens testegerão a morte e não morrerão e essa questão do filho essa questão dos zumbis irmãos só a morte foi tirar deles e tinham sobre si o rei e que chamava em crico apolio irmãos que é o próprio a pop é o próprio esse cometa que vai ser visível agora no dia 5 de março irmãos o deus então tem esses cafunhotos apocalípticos exatamente aí que coincidência e não tinha 5 acesteróide a pop é o apolo passando irmãos dorme com essa todos em paz irmãos só pra você ter mais e deixar o o o o o joinha aí só pra ser tudo e até a próxima O que é isso? O que é isso?